Desculpa! Desculpa! Há um tempo entre o agora E o dia que eu vou ver Três segundos mas um pouco Pra tragédia acontecer Veja a longa distância Ou tão perto no jardim A tragédia é inventada Chega bem dentro Chega bem dentro Chega bem dentro Há um tempo entre a morte E o que acontece agora Três segundos mas um pouco E lá vem a mim embora Quem sabe às três da tarde Lago ao amanhecer Quando a tragédia Ou as quatro A tragédia Ou as quatro Ou as quatro E a vez E aí Ou as quatro Há um tempo entre agora e o dia que eu vou morrer Em segundos mais um pouco pra tracete acontecer Há um tempo entre agora e o dia que eu vou morrer Obrigado